Como explicar o amor? Grandes filósofos e pensadores tentaram defini-lo, mas você realmente sabe explicar esse sentimento? Em uma época distante e majestosa, uma jovem excepcional e bela vivia um grande conflito imposto por sua família. Penélope, filha de Lord Enghund, senhor de uma vasta extensão de terras, desde sua infância foi prometida em casamento ao filho do duque Gronos. Nos séculos passados, os casamentos eram arranjados pelas famílias dos noivos que buscavam perpetuar alianças a fim de manter o poder econômico ao proverem tais uniões entre famílias com posses maiores ou de tamanho similar. Duque Gronos, poderoso senhor das terras vizinhas ao da família de Penélope, preocupado em ampliar os seus domínios, ao conhecer a graciosa menina Penélope, firmou um acordo com seus pais. Assim que ela completasse 21 anos, casaria com seu filho Alexander Gronos. A promessa, feita pelos pais em um momento de ternura, pairava sobre os filhos como uma sombra persistente, mesmo quando ambos mal compreendiam o significado do amor e da união matrimonial. Ambos cresceram com o coração repleto de amargura, jurando-se odiar, pois os dois compartilhavam dos mesmos sentimentos de aversão e com a ideia de que seus destinos estavam inescapavelmente entrelaçados. Portanto, resistiam à ideia de amar um ao outro, mantendo uma frieza aparente nas raras vezes que estavam próximos. Certo dia, quando a menina Penélope, com apenas seis anos de idade, estava em um festejo no reino dos Gronos, acertou uma pedra de propósito na testa do jovem Alexander, com dez anos. O menino, que já não suportava a presença de Penélope, foi tomado de grande ódio por ela. Os encontros dos dois eram ocasionais e sempre frustrantes, a ponto de os evitarem, se possível. Infelizmente, para ambos, o dia do casamento chegou. Penélope, apesar de contrariada, estava deslumbrante em seu vestido de noiva, Cujos tecidos delicados e adornos exalavam uma elegância inigualável. Seus olhos brilhavam não de amor, mas de raiva. Ela entrou na igreja, levada pela mão de seu pai, e todos se admiraram pela beleza da imagem daquela noiva, entrando ao som de trombetas e clarins. Alexander, que recebeu o título de duque devido ao repentino falecimento de seu pai, aguardava no altar a realização da cerimônia visivelmente chateado. O seu pai, antes de morrer, deixou ordens expressas de que se ele não cumprisse o determinado, o título de duque passaria ao seu irmão mais novo. A cerimônia transcorreu normalmente e, na hora da troca de beijo, cada um virou-se para cumprimentar os convidados que estavam mais próximos. Os convidados, a todo instante, elogiavam a festa e parabenizavam os noivos pelo grande evento de celebração matrimonial. No final da festa, o pior para os dois ainda seria vivenciado, pois a eles foi destinado pelo falecido pai apenas um quarto com uma só cama no castelo dos granos. Penélope foi a primeira a se retirar do finalzinho da festa e a entrar no quarto do casal. Depois de se arrumar para se deitar, sentou-se na beira da cama e chorou. Naquele dia, com aquele casamento arranjado, tinha eliminado de uma vez por todas as esperanças de um dia se casar com alguém que a amasse e por quem seria amada. Sentiu o desgosto de ser obrigada a perpetuar as riquezas de dois reinos e ser obrigada a colocar a posição social acima dos próprios desejos. Lamentou profundamente ser uma Engerhal. Depois de muito chorar, cansada, dormiu. Na manhã, acordou assustada e estranhando o lugar, quando reparou que, espremido em um lado da cama, dormia Alexander. Ficou um tempo observando o rosto do seu desafeto. Nunca o tinha visto de tão perto. Ele até que é muito bonito, pensou ela, observando-o por um bom tempo. De repente, deu um salto da cama com ódio de si mesma e pensando. Ele é o causador de você estar presa por um laço em um relacionamento sem amor e você fica achando ele bonitinho? Faça-me o favor. Arrumou-se em uma saleta reservada do quarto e saiu. O dia inteiro, os dois evitaram ao máximo estar no mesmo ambiente em que o outro se encontrava. Dois meses se passaram e o casal viveu sob o mesmo teto, suportando-se e se falando o mínimo possível. À noite, Alexander só ia se deitar às altas horas para garantir que não encontraria Penélope acordada. E, nas manhãs, ela era quem acordava primeiro e procurava sair logo do aposento antes de ele acordar. Em uma noite, quando Alexander entrou no quarto para dormir, Penélope estava gemendo e se contorcendo na cama. Preocupado, perguntou-lhe o que ela estava sentindo e não obteve resposta. Então, observou que Penélope estava com os olhos fechados, suada, gemendo muito e a camisola molhada de suor. Colocou a mão sobre a testa dela e constatou que a temperatura de seu corpo estava muito alta. Por isso, saiu correndo para chamar o cirurgião do castelo para socorrê-la. Quando o médico a atendeu, solicitou que ele colocasse o corpo dela dentro de uma banheira com água fria para baixar a alta temperatura, pois ela estava chegando a uma convulsão. O médico saiu do quarto para que ele fizesse imediatamente o que foi solicitado. As serviçais prepararam a banheira e também foram aguardar do lado de fora. Então, ele rasgou a camisola dela e, nesse momento, ficou paralisado por alguns segundos, contemplando o belo corpo de Penélope. Um gemido dela fez com que ele despertasse do encanto em que se encontrava. Pegou a nua no colo e a mergulhou na banheira. Passou a jogar águas em seus cabelos, vendo os belos cachos murcharem em contato com o líquido. Molhou o rosto, a cabeça, passou bastante água em seus peitos. Nesse instante, ela abriu os olhos e, delirando, disse Pai, eu não quero me casar com quem não me ama. Depois dessa frase, desmaiou novamente. Alexandra a manteve na banheira até perceber que a temperatura do corpo estava baixa. Levou-a para a cama e chamou o cirurgião. Este lhe informou que ela não corria mais risco de ter convulsão, pois a temperatura do corpo estava boa. Analisou também que o quadro clínico dela estava ótimo e que tudo poderia ter sido provocado por questões emocionais e não físicas. A frase que Penélope lhe disse em um momento de delírio foi reveladora, pois dessa forma ele pôde compreender que não era só ele quem sofria por ser obrigado a se casar, mas ela também. Pela primeira vez, sentada ao lado da cama, vigiando o sono agora tranquilo de sua mulher, teve um sentimento de carinho por aquela que, como ele, desejava amar e ser amada por alguém. Quando os primeiros raios solares que entravam pela janela do quarto iluminaram o ambiente, Penélope acordou e viu Alexandra dormindo na poltrona ao lado de sua cama, segurando-lhe a mão. Ao tentar retirá-la, ele acordou e, com um sorriso, lhe perguntou, — Você está se sentindo melhor? — Ela balançou a cabeça que sim e estranhou estar nua por baixo do lençol. Ele detalhou todo o ocorrido e pediu desculpas por ter tirado a roupa dela e banhá-la. Porém, com um sorriso malicioso, acrescentou — Ordens do cirurgião que eu fiz com muito prazer. A partir desse dia, o casal passou a ter uma relação mais amigável, mas não íntima. Conversavam sobre vários assuntos, caminhavam pelos jardins e cavalgavam juntos por lindos bosques, os quais ele fazia questão de lhe mostrar. Uma noite, quando Penélope se preparou para deitar, Alexandra já estava na cama. Então, ele se aproximou dela para a beijar. Imediatamente, ela o empurrou, dizendo que não se aproximasse dela daquele jeito. Ele, decepcionado, porém insistindo no beijo, respondeu-lhe, — Eu aprendi a gostar de você e gostaria de consumar o nosso casamento. Ela, recordando-se do ódio e do desprezo que nutriu por ele desde criança, argumentou, — Eu não quero nada com você. Com você apenas tenho um laço de ódio, pois não te amo e nunca te amarei. Essa frase doeu profundamente nele, que imediatamente se levantou e se retirou do quarto. Depois dessa noite, acabaram-se as conversas, as cavalgadas e os passeios nos jardins do castelo. Raras eram as vezes que ela via o marido, o qual chegava muito tarde e saía cedíssimo. Apesar de não querer reconhecer e por insistir em seguir o plano traçado desde criança, que iria odiá-lo, custasse o que custasse, ela sentia a falta dele. Entretanto, o destino nem sempre é gentil conosco e com os nossos sonhos. Uma noite, Alexandra chegou bêbado para se deitar e nem trocou a roupa que estava. Ela, percebendo que ele não estava bem, puxou conversa. — Alexandra, você não está nada bem. Quer uma xícara de chá? Eu peço alguém para trazer. Embriagado e enrolando a língua, ele respondeu. — De você eu não quero chá, não quero beijo, não quero nada. Eu arranjei uma mulher que me quer. — Já que eu tenho uma de enfeite apenas, eu arranjei Helena. Acabou de falar e dormiu. Nesse momento, o véu que cobriu o sentimento de amor que ela já sentia pelo marido, mas teimava em não perceber, rasgou-se. Penélope se encolheu no seu canto da cama, sofrendo pela perda de um amor que ela sempre sonhou e estava ali, próximo a ela, mas perdeu por estar cega por um ódio muito antigo. Dessa forma, uma mulher misteriosa chamada Helena entrou em suas vidas. Penélope procurou obter informações a respeito dessa mulher. Foi ao encontro de Marta, a esposa de um amigo muito próximo de Alexander, porque geralmente as mulheres sabem das histórias dos amigos dos maridos. Descobriu que Helena era sedutora, bonita, astuta, e entrou na vida de Alexander depois de seu casamento. Por muito tempo, ele rejeitou os carinhos dela, que era determinada a conquistar o seu coração, pois ela sabia que o casamento dele era arranjado. A esposa lhe contou ainda que Alexander resistiu às investidas amorosas de Helena o quanto pôde. Porém, com a recusa de Penélope em aceitar os seus carinhos, entregou-se aos braços de Helena. Depois de ouvir todo o relato, Marta lhe disse Você quer o seu marido de volta? Caso queira, vou lhe ensinar algumas coisas, porque sei que você é inexperiente nesses assuntos. Penélope disse que sim e ouviu atentamente o que a mulher lhe ensinou e à noite colocou tudo em prática, seguindo fielmente todas as orientações recebidas. Não foi deitar cedo e aguardou Alexander em casa. Quando ele se dirigiu para o quarto, ela deixou passar apenas alguns minutos e entrou. Ele já estava deitado. Como se estivesse distraída, virou de frente para a cama e foi retirando as peças de roupa vagarosamente. De vez em quando, virava-se de costas para colocar uma peça na poltrona. Depois, retornava à posição inicial e continuava a tirar a roupa lentamente e, com um olhar sedutor, fitava-o profundamente. Nesse momento, Penélope comprovava o efeito de sua ação. Alexander já não estava mais deitado. Havia se levantado e estava em pé a observá-la com muito interesse. Ela simplesmente sorriu e continuou a retirar a última peça, virando-se para colocá-la na cadeira e, nesse momento, ela foi abraçada por ele. Os dois se dirigiram para o leito e a noite foi entusiasticamente divina. Alguns dias depois, Marta, que também se tornou amiga de Penélope, contou-lhe que o plano havia dado certo. Alexander não aceitou mais as investidas de Helena, afirmando que amava a esposa. Vocês poderão até afirmar categoricamente. É impossível o ódio se transformar em amor. Meus caros, o ódio é apenas a outra face de uma mesma moeda que, de outro lado, contém o amor.